Sabe um casal perfeito era você e eu Mas o tempo passou, não sei o que aconteceu Fica até difícil de explicar Como deixamos tudo isso um dia acabar Lembro do fim de tarde nós deitados lá no teu quintal Fazendo a nossa sombra, as roupas no varal Não adianta me dizer que esqueceu Pode beijar mil bocas que o seu amor sou eu Não tem como dar fim ao que ainda não acabou Os corpos não se encostam, mas ainda existe amor Minha pequena, que saudade de você Sou uma solitária sem o pôr do sol Cabeça tá distante procurando a paz Ninguém preenche esse vazio E a falta que cê faz Minha pequena, onde você está? Me mande o endereço agora Preciso te encontrar Lembro do fim de tarde nós deitados lá no teu quintal Fazendo a nossa sombra, as roupas no varal Não adianta me dizer que esqueceu Pode beijar mil bocas que o seu amor sou eu Não tem como dar fim ao que ainda não acabou Os corpos não se encostam, mas ainda existe amor Minha pequena, que saudade de você Sou uma solitária sem o pôr do sol Cabeça tá distante procurando a paz Ninguém preenche esse vazio E a falta que cê faz Minha pequena, onde você está? Me mande o endereço agora Preciso te encontrar 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 Obrigado.